O greco é um pintor que, como diz o apelido, tem uma formação na Grécia, na ilha de Creta. Portanto, se educa como pintor no estilo bizantino, os ícones bizantinos. Depois, ele vai estudar a Veneza, que naquela época era um pouco o centro da cultura italiana para os gregos. E, em Veneza, ele entra em contato com a pintura, sobretudo de Tintoretto e de Tiziano. Tintoretto é particularmente importante para ele, como podemos ver nesta pintura, sobretudo pela estilização, pela maneira de dar a cor, pela pincelada violenta que traduzia também um estado de animo do pintor, um estado de alma do pintor. Durante a época posterior à Contra-Reforma, a iconografia de São Francisco se transforma. Antigamente, o santo era um santo popular, era um santo ligado, sobretudo, à sua pregação, aos seus milagres. Depois da Contra-Reforma, ele se torna quase um santo visionário, místico. Ele é representado frequentemente tendo a iluminação, porque ele é o único santo que recebe as estígmatas, isto é, as marcas da crucificação do Cristo. Ele é um outro Cristo. E, por isso, aqui, praticamente, ele é representado com os seus olhos, espelhando a luz celeste que desce de cima. Nós não vemos a figura do Cristo, mas vemos as marcas da crucificação nas mãos do santo. Ao lado dele, temos uma caveira, que é o símbolo da morte, da meditação contínua sobre a morte, sobre a necessidade do homem pensar na morte para alcançar o transcendente. É uma representação bem típica da religiosidade rigorosa das ordens franciscanas e espanholas, dos cappuccinos, etc., que olhavam para o São Francisco, sobretudo, como um modelo de vida exemplar, de contemplação, de amor ao Cristo, que poderia, digamos assim, servir como exemplo para o comportamento do homem, e, em particular, para o comportamento do religioso. Uma coisa muito importante nessa pintura é justamente a luz, a luz divina, a luz terrena, a luz que se reflete nos olhos do santo. O santo é um alumbrado, isto é, um iluminado, alguém que recebe diretamente da sua relação com a divindade a iluminação que lhe permite ser um exemplo para o resto dos homens.